Eu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que não respetiva você não levou Um batom ousado caiu no canto da penteadeira O vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor O vestido de cera o seu mariquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um bravo um ano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já venho acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Tão boa cozinha pra não ver os copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Um vestido de cera o seu mariquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um bravo um ano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Obrigado